A origem do arco se perde no tempo. O fato é que a maioria deles era construídos em madeira, especialmente no seu início. E isso fez com que a maior parte não tivesse durado para contar história. No entanto, existem desenhos antigos que ilustram paredes de cavernas, dando a entender que eles são provavelmente mais velhos do que se pensa. Seja bem-vindo ao canal Era das Invenções, e que a história dessa invenção não só te leve por uma jornada na evolução do arco e flecha, mas também pela história humana. Então já se inscreve para ficar por dentro se você gosta de conteúdo como esse. Os arcos aparecem na história de grande parte das culturas, desde os núbios, famosos por sua destreza com o arco e flecha. Evidências da utilização do arco e flecha provavelmente datam à Idade da Pedra. Pinturas rupestres foram encontrados retratando arcos e flechas na Europa Ocidental e no Norte da África. Os arcos e flechas eram portáteis, fáceis de fazer e os materiais necessários eram relativamente acessíveis. Os dois principais usos do arco e flecha foram evidentemente a caça e a guerra. Ocasionalmente supõe-se que teriam sido usados em competições de tiro. O arco consistia de uma haste de madeira curvada fina e flexível, com uma tira de tendão, tripa ou pele animal, ou fibra vegetal esticada entre suas extremidades. Muitas vezes uma corda era retorcida para ficar ainda mais resistente. O arco era feito de freixo, mogno ou teixo, que são espécies de madeira, sendo às vezes reforçado com tendão animal para não se partir. A flecha era uma haste fina de madeira, com uma ponta afiada, e a outra guarnecida de penas para dar estabilidade aerodinâmica. As pontas eram feitas de sílex ou outras pedras, chifres de antílopes ou ossos. O arco foi o primeiro instrumento a armazenar energia. A energia dos músculos do arqueiro. A energia é transferida gradualmente para o arco repuxado e quando este é solto, projeta a flecha a uma velocidade muito maior do que a de um dardo lançado à mão. Por volta de 1500 a.C., foi desenvolvido um arco menor e mais leve, chamado de arco composto. Esse arco é curto e curvo, e feito com camadas de materiais que reagiam de forma a diferença a tensão e compressão, sendo uma arma precisa e usada por cavaleiros. O alcance de um arco varia entre os 40 e os 100 metros. Mas no caso do longo arco inglês essa distância pode ir até aos 400 metros. Como arma militar, a potência combinada de vários arqueiros tornava-os capazes de abater qualquer ser vivo a uma distância relativamente próxima. Até mesmo elefantes. No século XIV, os soldados ingleses começaram a usar um grande arco chamado arco longo inglês, ou arco galês. Essa arma os ajudou a conquistar grandes vitórias militares contra a França. O arco mais usado em outras partes da Europa nesse tempo, era a besta, ou a balestra. Que consistia em um arco pequeno e forte preso transversalmente a uma peça de madeira. A besta tinha uma ranhura que ajudava a guiar a flecha, e uma manivela para puxar e soltar a corda. Na Europa do século XVI, a espingarda substituiu o arco como a mais importante arma militar. Hoje, os soldados usam armas de fogo. O tiro com arco acabou se tornando um esporte popular, e com arcos modernos feitos de fibra de vidro, carbono e alumínio. Além de madeira, as flechas costumam ser de materiais iguais do arco. E no século XX passou a ser uma modalidade olímpica. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal e assista esse vídeo sobre a origem das ferramentas. Até a próxima!